Eu admiro o que me faz voltar A ver a vida como eu sempre quis Minhas verdades ninguém vai mudar Nem apagar o que foi feito aqui Hoje eu sou o que restou da dor E a minha dor Não posso me esconder Mas que a verdade seja dita agora Eu mudei por você Mas não quis sofrer Por ser tão real pra mim Vou aprendo a viver E num segundo perder O medo de ser que eu sou Ser que eu sou Eu admiro o que me faz voltar A ver a vida como eu sempre quis Minhas verdades ninguém vai mudar Nem apagar o que foi feito aqui Hoje eu sou o que restou da dor E a minha dor Não posso me esconder Mas que a verdade seja dita agora Eu mudei por você Mas não quis sofrer Por ser tão real pra mim Vou aprendo a viver E num segundo perder O medo de ser que eu sou Ser que eu sou Que a vida me leve Afinal Afinal Não tenho mais medo Te errar e aprender Com os meus passos escuros Com os meus passos escuros Eu mudei por você Mas não quis sofrer Mas não quis sofrer Por ser tão real pra mim Vou aprendo a viver E num segundo perder O medo de ser que eu sou Ser que eu sou Amém Amém Amém